Olha aqui, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, atrás da cabeça do Lucas É mentira, ô Diego, olha que feia Olha aqui, mano, olha isso Chefinho Meu Deus do céu, gente Eu nunca vi na minha vida tanto piolho Eu vou ter que catar a cabeça dela, tô mal no meu quarto Agora, agora, as duas lá, por favor, que eu vou ter que olhar a cabeça dela Agora Isadora Agora, por favor Gente, cara, cheia de lindia, mano Aham Salve, salve, família linda Bem-vindos a mais um vídeo Super aleatório neste canal Tô começando esse vídeo assim Barraco, rolando na casa, porque Chefinho encheu o Lucas de piolho Gente, tá uma confusão aqui Eu peguei a câmera e disse, eu preciso mostrar o que tá acontecendo aqui Porque, gente, eu não estou suportando mais Sério, eu vou ficar pirada Com esse monte de pirado aqui em casa Então, deixa o like aí pra mim Pelo menos isso eu estou merecendo misericórdia Mano, eu vou mostrar um videozinho pra vocês aqui Que eu consegui gravar lá Porque eu entrei e não consegui nem ficar Eu sei que a minha cabeça é coçando Gente, olha isso aqui Misericórdia divina de Deus Olha isso aí, gente Olhem na cama, gente Olhem na cama, gente Vocês conseguem ver? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem Tem um monte de pontinho preto na cama E isso tudo Olha ali, gente Olha ali, gente Isso tudo É piolho 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 Ele tá cheio de piolho, entendeu? E o Claudinho tava passando o pente fino dele Lá na cama da Isadora Vai ficar pé da vida, gente Se eu sair daqui Porque deve ter piolho Até no ar que eu estou respirando Ainda bem que você é careca, Fabinho Se não Olha a treta Gente Gente, tô ficando louca Não tô mais aguentando Cadê a Isadora Achei a melhor lado Eita o trem do lado, por favor Gemini, vem cá Você toma remédio de piolho? Não Chefinho tá cheio de piolho Passou piolho pro Lucas Olha o último Olha o último vídeo do meu celular aqui Olha o último vídeo do meu celular aqui Eu tô até nervosa Olha, bota do início Olha a cama como é que tá Gente Todo mundo vai pegar piolho nessa casa Você toma remédio Mano, eles tão se matando lá em cima, mano Eles tão se matando Não, não estou Cadê a Isadora? A Isadora vai ficar doida A Isadora vai enlouquecer Que ele passou o pente fino na cabeça dele Em cima da cama da Isadora Isadora Desliga a música, vem cá agora Desliga, desliga, vem cá agora Gente, eu estou Eu não aguento mais Eu não suporto mais O que estão fazendo comigo Ó, é negócio jogado É megafone jogado Eu vou surtar Eu juro pra você, hein, gente Ô, meu Não sei mais o que fazer Mano, eles tão se matando Isadora, por favor, vem aqui Que você não vai Não sei mais o que faz Gente, que loucura Não vai agressar Tu vai ficar muito brava agora Muito, muito, muito brava O que aconteceu com a tua cama? Chefinho tá cheio de piolho Passou pro Lucas Lucas passou o pente fino A tua cama tá lavada de piolho Olha o vídeo aqui Gente Ó, eles tão se brigando lá Porque agora eles tão brigando com o chefinho Olha aqui Olha aqui isso aqui Olha aqui isso aqui Olha aqui isso aqui Olha aqui Olha ali Olha ali Olha ali Atrás da cabeça do Lucas É mentira Ô, Diego, olha aqui que feia Olha aqui, mano Olha isso Chefinho Meu Deus do céu, gente Eu nunca vi na minha vida Tanto piolho Eu nem consegui Tá me coçando até o furigo Entendeu? Não dá Não dá Não, não dá, feio Não, para Para, para, chefinho Sai, sai, sai Tô falando sério Mano, deixa eu catar Deixa eu catar tua cabeça, fio Deixa eu catar tua cabeça, feio Eu tava com esse boné hoje, preto Mano, mano Sai, sai Sai, fio Filho Não, tem condições, entendeu? Barulho, tudo bem Bagunça, tudo bem Entendeu? Grito, tudo bem Megafone Megafone Tudo bem Mas piolho Piolho é um negócio que ele encarna na gente Megafone, tudo bem Mas piolho Chefinho, você não toma remédio pra piolho, não? Não Você não se importa? Você nem se importa Gente O que eu faço agora, meninas? Cuidado Eu vou ter que catar a cabeça delas, mal no meu quarto Agora Agora As duas lá, por favor Que eu vou ter que olhar a cabeça Agora Isadora Agora Por favor As duas lá em cima Agora, por favor Isadora Gemini, vamos E vamos Isadora Você nem chega perto Bora, Isadora Sai, fio Sai Gente Piolho Não dá, gente Piolho é uma coisa que não dá Cadê o pente fino? Ó, se cair Ó, a cabeça que cair piolho aí Vamos passar a máquina, tá? Eu não mereço isso Não dá Não dá Não dá Vou catar a cabeça de todo mundo feio Nem chega Nem chega feio Não chega feio Meu Deus do céu O menino parece que vai ter um Vamos lá Bora todo mundo Bora, 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 bora Bora, Isadora Isadora, você vai ser a primeira Grava aqui Eu vou ter que catar a cabeça dela Por favor, Isadora Vem aqui Gente Eu nunca vi tanto piolho Eu tô assustada Eu tô assustada Mas a gente não tá sentindo coceira nenhuma, tia Jimmy, pelo amor de Deus E a gente tava com ele agora Mas ele tava longe da gente Gente, Isadora Viu se andou lá no lado dele No carro ontem Deixa eu ver, filha Olha pra mim Na pretina Isadora ama catar piolho, entendeu? Ela adora Que susto Vem cá agora você, Jimmy Isadora Se eu achar, eu vou mostrar mesmo De verdade, hein Se eu achar piolho, eu vou mostrar mesmo De verdade Não pode nem ficar nervosa não, tá? Cheia de lindia, mano Aham Mentira, gente Tá limpinha a cabeça dela Já ia falar Sai daqui Foi um chefe Ah, mano O cara tá cheio de piolho Veio lá de seu mal pra trazer piolho pra cá Sai fora Ele tá cheio de piolho Veio lá de seu mal pra trazer piolho pra cá Gente O título desse vídeo Pode catar a minha, filha Pode catar a minha Meu Deus O tamanho Caralho A gente mal abriu Ai, é cola, não é cola do Mega, gente Não tem cola no Mega, gente Então é piolho Tira o piolho feia Tira o negócio preto aqui, ó Gente do céu Tira o piolho, pelo amor de Deus Não machuca minha cabeça, cara Tem ferida Vem com Mega, mãe Faz com Mega Só uma faixinha Só uma faixinha Não, gente Foi mordida Foi mordida? Gente, eu tava coçando muito minha cabeça ontem Muito minha cabeça ontem O que eu fazia agora? Eu não vou conseguir chegar perto deles? Mas eu não vou expulsar eles também Porque eles são tão piolho, né? Comprei o Mega, viu? Gente Manda ele dormir com o Mega Caraca, mano Que situação Eu fui no banheiro aqui do lado E é do lado do quarto da Isa Onde eles estão, né? Gente, eu comecei a ver o Lucas xingar muito Eu bati lá na porta O que tá acontecendo? Quando eu olhei pra cama A cama tava... Olha aqui, gente Não sei se vocês conseguiram ver Deixa eu mostrar pra eles Eu gravei, entendeu? Olha ali, olha ali, gente Olha ali, olha ali Quando eu entro Olha ali quando eu entro Gente, olha ali Olha ali o Claudinho juntando os piolhos Olha ali Claudinho juntando os piolhos Olha como é que ele consegue fazer isso Com a mão, entendeu? Ó Gente do céu Quando eu penso que já havia de tudo Minha vida E eles não iam falar pra nós Eles não iam falar pra nós E a chefinha ficou tudo assustada Gente, você para de tretar com as meninas Porque um menino não ia ter Você para de tretar com as meninas Eu também Não Não Elas são melhores que vocês Não, mas eu não tô falando Vai Porque se ele tem piolho Ela vai ter como um dos piolhos É Elas pegaram também Não Gente, conta aqui Quantas vezes você já pegava piolho Na vida de vocês? Isadora Isadora Eu vivia quando ela era pequenininha Agora, graças a Deus A Gemini tem cara Eu pegava muito piolho Gente, o piolho tava vindo lá na palhoça Já tava aqui na minha cabeça São José Era muito isso É muito piolho Mano, eu era muito piolhenta Muito, muito, muito Gemini, você vai embora Ou vai dormir aqui? Vai embora? Não é com prova Ó, 10h30 da noite Você tem que estudar a prova também, né? Agora você vai estudar Gente, eu vou fazer um vídeo Estudando a prova Com a Isadora aqui Eu e ela Vou deixar ela assim Afiada Não vai adiantar nada, Fê Hoje eu não estudei? Não, hoje eu não Tirei 8 Eu não consigo estudar Pra prova Gente, eu não consigo estudar Se eu estudar vai ficar na burra ainda Meu Deus, Isadora Você mesma tá te chamando de burra Tudo o que? Tu mesma tá te chamando de burra Quando eu estudo Não parece que eu não entendo nada Então porque eu não ia estudar E aí chega na hora da prova Você faz o quê? Eu entendo as coisas É isso? É Gente, eu estou chocada Eu vou até postar Será que eu posto no TikTok? Ai gente, eu gravei Eu tô me coçando Ó, me coçando Real Pra postar no TikTok esse negócio O que eu faço agora? Misericórdia divina de Deus Fiquei Olha a Jade berrando Fiquei assustada Ah, senão ficaram assadas Com o vídeo que vocês viram Isadora, você vai ter que lavar teu quarto com criolina? Eu nem vou dar real no meu quarto Mano, a gente vai ter que botar o colchão pro sol Jogar remédio no colchão Gente, imagina O cabelo dos meninos Daquele tamanho dos Berts Do Escopiolho E Claudinho Eles são tudo Meu Deus do céu Eles são tudo piolhinhos O único que a galera é que é um bingo louco Tô chocada De verdade Mas é isso O vídeo foi esse Se você gostou Não gostou Deixa o like Se gostou Deixa o like mesmo assim Porque eu sei que vocês gostam Duma freda Duma fofoca Um beijo Amanhã tem vídeo Tchau